E aí galera, o Programa Na Moral continua dando dicas do Mundo Motor, que particularmente eu amo. Carro, moto, barco, sempre fui ligado a isso, minha mãe disse desde pequenininho. Por falar em Mundo Motor, Ricardo, meu brother, meu amigo particular, posso dizer assim. Vamos juntos. Parceiro do Programa Na Moral com lindas motos aqui no Tribuna Motoshow. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto